Vamos lá, gente. Então, primeiramente, bom dia a todo mundo. Meus grandes amigos e amigas do Brasil. Gente, essa aula de hoje vai ser outra aula de receitas, certo? Não é receita de bolo que eu tô querendo falar não, tá? Eu tô querendo falar de uma receita matemática pela qual muita gente erra, muita gente... Escuta o que eu tô dizendo, gente. Muita gente erra na hora de montar o gráfico de uma função, certo? Por exemplo, tem vezes que você... Vamos supor assim que você tem aquela função polinomial. E tem vezes que você não consegue executar esse tipo de problema. Você não consegue montar esse tipo de gráfico que monta através de valores numéricos. Ou seja, você substitui algum valor numérico, substitui, substitui. A coisa menos espera na hora de você fazer o gráfico, você não consegue. Mas seus problemas acabaram, gente. Por que que eu faço? Porque justamente é o seguinte. Existe uma receita, ou seja, um segredo matemático, pela qual você consegue montar seu gráfico praticamente tudo utilizando essas receitas matemáticas que eu vou passar pra vocês agora. Então, gente... E esse assunto que eu vou falar pra vocês agora se chama a derivada em gráficos. Certo, gente? Então, hoje eu vejo, pessoal. Então, o nome desse assunto que vocês vão ver agora, né? Utilizando através de receitas matemáticas se chama isso aqui. A derivada em gráficos. Tá bom, pessoal? Olha ela aqui. Pois é, esse é o tipo de assunto pelo qual a gente vai tratar aqui agora. Bom, professor. Qual a receita que o senhor vai passar pra gente? Então, pessoal. A receita que eu vou passar pra todos vocês aqui como é que se faz pra você montar o gráfico de uma função utilizando através de derivadas? No geral, no geral, nós temos aqui uma série de oito regras importantes pra vocês executarem pra isso. Certo? Então, vamos lá, pessoal? Pra ver como é que funciona essa receita? Olha aqui. Então, vamos por a receitinha matemática. Nós temos aqui oito passos importantes e uma observação pela qual precisa ser tratado. Tá? Olha só! Receita número um. Receita número um. O que é que vocês têm que fazer? O que é que vocês têm que fazer? ießen o doito-oito. O que é que você tem que fazer? É que você tem que fazer oito, você tem que fazer? O que é isso? 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 A função F a função F... a função F... é crescente ou decrescente. mas é que é 7, ou seja dividindo x no maior que zero é e respectivamente e por ter a questão 4 localizar o ponto de massa em 1 bom gente essa regra número 3 ele fala justamente o seguinte ele fala através de quem? através dos intervalos, ou seja análise do gráfico da derivada de uma função e através dessa análise dessa derivada, gente, você vai analisar exatamente os intervalos onde a função é decrescente ou é decrescente como é que eu vou analisar isso aí, professor? eu vou analisar através da derivada ou seja, se o f'n' de x é maior que zero então significa o que? a função f a função f tem um intervalo crescente se vale tal, tal, tal certo? agora, se o f'n' de x é menor que zero então significa o que? esse intervalo é o que? uma função decrescente tá bom, gente? e respeitualmente isso aqui é o intervalo onde a função é decrescente e outra é o intervalo onde a função é decrescente tá bom, gente? então essa é a regra número 3 e a 4 ela fala o seguinte é localizar os pontos de máximo em mil locais vocês vão ver de que através da regra das setinhas vocês vão entender melhor que tem uma hora, gente que um ponto qualquer ele atinge o ponto de máximo e o ponto de mínimo certo? um ponto de máximo e um ponto de mínimo locais tá bom, gente? agora, vou esperar dois minutos vocês copiarem à vontade esperar dois minutos vocês viu, pessoal? aí, enquanto vocês copiem, gente vou beber água aqui, já vou, tá? não vou demorar, não não vou demorar, não vou demorar não vou demorar, não vou demorar Amém. Bom, gente, voltei. Bom, gente, essa regra do meu bar, ele fala justamente assim, ó. Então, essa é assim, pessoal. Aqui tem o eixo x. Vamos supor que isso aqui nós temos um ponto x, certo? Aqui tem o mesmo valor do eixo x, só que a função dela é decrescente, né? A função dela é decrescente. E o ponto x, 0 no meio dessa história toda. Então, pessoal, o que a gente vai fazer nesse caso aqui? Bom, o que vai acontecer de fato, gente, vai ser o seguinte. Ó, aqui vai ser negativo, de outro lado vai ser positivo. E aqui é positivo e pro outro lado é negativo. Então, professor, mas qual a diferença pra tudo isso aí? Gente, a diferença pra tudo isso aqui, ele fala o seguinte, ó. Agora, eu vou desenhar uma coisa bem clara em relação à regra da C. Gente, o que vai acontecer de fato vai ser o seguinte. Você tem o mesmo ponto x, 0. Aqui, se aqui é negativo, então significa o que? Isso é tinha pra baixo. E se aqui é positivo, tinha pra cima. Tá ok, gente? Agora, o outro aqui, ó. Vamos lá. Agora, você vai fazer o mesmo x, 0, né? Só que aqui é o seguinte. Se é positivo, tinha pra cima. E se é negativo, tinha pra baixo. Tá ok? Tá, professor, mas o que o senhor tá querendo falar de diferenciação em relação ao ponto de máximo e mínimo? A diferença pra tudo isso aí, gente, ele fala assim, ó. Ó, a regra é clara, gente, ó. Se uma setinha tá pra baixo e a outra tá pra cima, então significa que esse ponto aqui, gente, se chama ponto de mínimo local. Tá, gente? Então, se uma setinha tá pra baixo e outra tá pra cima, então significa que esse ponto aqui vai ser chamado de ponto de mínimo local, certo? Agora, se uma setinha tá pra cima e outra tá pra baixo, então significa dizer justamente o seguinte, gente, se uma setinha tá pra cima e outra tá pra baixo, então significa que esse x, 0, vai ser chamado de que? vai ser chamado, né, de ponto de máximo local. Então, ok, gente? Certo, pessoal? Então, a diferença na análise sintática de gato, ele vai ser justamente assim, ó. Certo, gente? Então, se uma setinha tá pra baixo e outra tá pra cima, então esse x, 0, vai ser chamado de que de ponto de mínimo local. Certo, gente? Certo, gente? Agora, se a setinha tá pra cima e outra tá pra baixo, então significa que esse x, 0, se chama o quê? O ponto de máximo local. Certo, gente? Alguém tem dúvida em relação à regra da sete, hein, pessoal? Pode tirar que eu ouvir, por favor. Vamos lá. Fica à vontade de ir. Pois é, gente, isso aqui, ó. Isso aqui é a quarta, ainda a quarta etapa ainda pra vocês sistematizarem melhor. Viu? Vocês vão ver que, através dos exemplos que eu vou colocar pra vocês aqui, gente, esse aqui eu vou falar pra vocês aqui, viu? Olha. É muita coisa aí pra vocês fazer, assim, de uma forma bem detalhada. Viu? 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 Obrigado. Peraí, Lula. Ok. Rapidinho, pessoal. Peraí. Então, vamos lá, gente. Vamos continuar as nossas regras aqui, as nossas receitas. As regras de como você chegar no gato através de utilização de derivadas. Bom, gente. Isso aqui é a regra número 4. Agora, prepare-se. Gente, prepare-se para a regra número 5 e 6. O negócio vai ficar melhor ainda, ó. Olha a regra número 5 aqui, gente. Ó. 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 E por fim, a regra 6, né? Analisar as concavidades. Vou explicar agora como é que é isso aqui, gente. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Bom, gente. Essa regra número 5 e 6, ela fala assim. Ó. O que ele pede? Ele pede para você calcular os pontos de inflexão. Ou seja, onde é que F2 é igual a zero. Ou seja, o que é isso? Quando você recebe o ponto de inflexão. Gente, o ponto de inflexão, nada mais nada menos do que você calcular a segunda derivada. Né, gente? Nada mais nada menos do que você calcular a segunda derivada. E depois que você calcula a segunda derivada, gente, você é igual a zero. Tá bom, gente? Esse que é o chamado de ponto de inflexão. Ou seja, você pegar a segunda derivada e através da nossa segunda derivada, você pega ela igual a zero. Tá bom, gente? Gente, é onde vai provocar a inclinação. Se ela vai ser para cima ou para baixo. Então, tipo assim, é a inclinação pela qual vai fazer aquela curvinha, gente. Por exemplo, ó. Você tem um ponto de inflexão, certo? Através desse ponto de inflexão, o que acontece? Até a hora que ela vai para cima, até a hora que ela vai meio inclinada para baixo. Certo? E essas inclinações, gente, vocês vão analisar essas concavidades. Certo? Ou seja, se ela é concavar para cima, então significa o quê? Que f2 de x é maior que zero. Tá bom, gente? E se está para baixo? Ou seja, e se está para baixo? Se ela é concavar para baixo, ou seja, ela vai fazer a curvinha para baixo? Então, significa o quê? Que f2 é menor que zero. Tá bom, gente? É como se diz o verso ditado, né? Quando a carinha está alegre, cacava para cima. E se a carinha está triste, cacava para baixo. Viu, gente? Se a carinha está alegre, cacava para cima. Se a carinha está triste, cacava para baixo. Né, gente? Ai, ai. Então, são truques pelas quais a gente precisa divertir, né, Isabel? É assim. Se a carinha está alegre, cacava para cima. E se a carinha está triste, cacava para baixo. Espera dois minutos, se vocês copiaram à vontade, tá, gente? E se a carinha está triste, cacava para baixo. Tchau. Amém. 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 Pronto, gente. Posso apagar aqui? Beleza. Agora, depois dessa, gente, finalmente vem as últimas regras de observação. Bom, agora vem a regra número 7 a 8. A regra 7 é você fazer isso aqui. De volta ao limite. Certo, gente. Olha aqui, quem é que apareceu aqui no meio dessa história toda. Limite. Na função f de x, quando x seja mais infinito. E o limite f de x, quando x seja menos infinito. E por fim, gente, a última regra, né, finalmente, vocês vão chegar nisso aqui, ó. Gráfico. Com os valores, né, com os valores... Com os valores... Com os critérios, assim, os citatos. Ou seja, gente, o que significa dar com os alunos os critérios a serem citados? Isso quer dizer o seguinte, gente. No momento em que você acha o ponto crítico, no momento em que você acha o ponto de inflexão, é através desses dois valores, gente, que vocês vão ter que substituir os valores dos pontos críticos e dos pontos de inflexão. De quem? De quem? De quem? Na função original. Certo? Quer dizer, em quem? Na função original. Certo, gente? Ou seja, significa que você vai substituir os dois pontos. Os pontos críticos e os pontos de inflexão, no momento em que você achar essas duas, você vai substituí-las na função original. E através delas, gente, aí você identifica facilmente os sete primeiros critérios pelas quais a gente identifica cada uma delas. Tá bom? Só que aí, gente, tem uma única observação importante a respeito de tudo isso aqui. A única observação é quando você se trata de uma função racional. Quando você se trata de uma função racional, gente, o que acontece? Você vai ter que calcular duas coisas a mais. Isso quer dizer três coisas a mais. Qual que é? Você vai ter que calcular os límites laterais, as assíntotas horizontais e verticais, certo? E os límites laterais. Certo, gente? Então, isso aqui são as três diferenças pelas quais, se você for constatado uma função racional. Ok? Bom, gente, todo mundo entendeu a minha receitinha? Como é que funciona isso? Mas vamos colocar a observação aqui ao extremo, tá ok? Colocar a observaçãozinha importante mais. Tchau, gente! Tchau! Tchau, gente! E aí, gente, eu posso apagar isso aqui? E aí, gente, só falta uma observação bem importante aqui, a respeito de tudo isso aqui que foi passado até agora. E aí, gente, só falta uma observação. E aí, gente. E aí, gente, só falta uma observação. E aí, gente. 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 O que é isso? E aí, gente. 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 Você vai ver. Pois é, gente. E aí, 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 gente. Vamos lá, gente. Número 1. Gente, é o seguinte. Eu quero que vocês mandem o gráfico nessa função aqui que eu vou colocar agora. Gente, é o seguinte. Peraí, gente. Eu não aprendo, não, tá? Isso mesmo, gente. Essa função aqui, ó. Não, peraí, peraí, peraí. É isso, meu, gente. É essa função aqui. E aí, professor? O que o senhor vai fazer para montar uma função desse tipo aqui? Bom, vamos para o seguinte espaço, pessoal. Bom, a nossa forte é que essa função aqui é colinomial, gente. Isso aqui não tem nem como duvidar, né? E aí... O que vocês vão fazer, gente? Vocês vão fazer assim, ó. Então, vamos para o passo 1. Passo 1. Você vai ter que determinar o domínio da função e determinar também a interseção em relação ao eixo x e y, certo, gente? Então, o senhor vai fazer isso aqui, ó. Primeiro. Como é que eu domino a função, gente? O que vocês acham aí? Bom, professor, o x pode ser positivo? Pode. O x pode ser negativo? Pode também. O x pode ser igual a zero? Pode também, pessoal. Então, se pode... Então, se pode ir para o valor positivo, negativo ou igual a zero, então, significa que ele vale para todos os elementos que compõem os reais, gente. Ou seja, que o domínio da função nada mais anda menos do que qualquer valor real que você quiser colocar, gente. Então, o domínio da função é função reais. Tá, gente? Então, o domínio da função são reais. Beleza, professor? Tem mais? Tem. Então, você vai pegar a interseção em relação ao eixo x e y, tá bom, gente? Se for a interseção em relação ao eixo y, é só você pegar o x igual a zero e você vai substituir para todos os valores aqui, né? Então, sendo x igual a zero, só implica que o nosso exemplo de zero é zero ao curvo, menos 2 vezes zero ao quadrado, mais zero. Então, zero a qualquer coisa é quanto, gente? Justamente igual a zero. Tá bom, gente? Então, isso aqui é igual a zero. Tá bom, gente? Então, o f de zero é igual a quanto? Justamente igual a zero. Então, ok, gente? Então, tá aqui, ó. Se x é igual a zero, então o f de zero é igual a quanto? Justamente igual a zero. Tá bom, pessoal? Agora, o próximo. Ah, o próximo é você pegar o f de x isso de fazer com que esse f de x seja igual a zero, né? O que vocês vão fazer é assim, ó. Bom, como f de x é igual a zero, gente, então significa mais um x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais x igual a zero. Né? Aí, o que é que vocês vão fazer, gente? Vocês vão fazer assim, ó. x ao cubo, x ao quadrado e o x. E até como aqui, gente, que eu posso tirar ele de dência? Não, x. Então, você vai tirar o x de evidência. Tirando o x de evidência, como é que vai ficar aqui, pessoal? Vai ficar o seguinte. x ao cubo por x é x ao quadrado. Né? Menos. Então, x ao quadrado com x é 2x. Mais x com x cancelou tudo. Quem vai sobrar? Um. Tudo isso aqui seria igual a zero. Né? Aí, gente, olha só o que vai acontecer de fato aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. x diretamente igual a zero, né? ou senão. Quer dizer, ou senão, não. I, né? I. Essa extensão todinha aqui, ó. É igual a zero? Tá, professor. aqui vai formar a famosa equação do segundo grau. Como é que eu... O que eu vou fazer de procedimento, hein? Então, a gente vai fazer assim, gente. Olha só. x ao quadrado menos 2x mais 1 sendo igual a zero, né? Aí você vai... Ó, se vocês quiserem tirar o delta, gente, fica à vontade. Não tem problema, não. Só que pelo jeito que eu tô batendo olho aqui, isso aqui se chama trinal quadrado perfeito. O que é que vocês vão fazer nesse caso, gente? O meu trinal quadrado perfeito? Vocês vão fazer assim, ó. Pega a raiz quadrada de cada uma delas, né? Aí a gente x ao quadrado é x. Aí de 1 é 1, né? Elevando ao quadrado, tudo isso aqui é igual a zero. Aí temos no meio sinal negativo, mantendo o sinal negativo elevado ao quadrado. Então, x menos 1 ao quadrado é igual a zero. x menos 1 é igual a zero. Então, x é igual a 1. Ou seja, gente, as raízes... Ou seja, as raízes dessa equação, gente, são justamente isso. x é igual a zero e x é igual a 1. Aí alguém pergunta assim, ah, professor, eu fiz pela fórmula do delta, eu posso fazer assim? Pode, gente. Não tem problema, o resultado é a mesma coisa. Só fiz isso aqui, ó. Só fiz essa fatoração aí, ó, do trinal quadrado perfeito, pra ficar com a conta mais rápida e prática. E pra justamente imediato, pra você achar as raízes dessa equação, é... dessa função aqui, ó. Porque é x ao cubo, menos 2x ao quadrado, é mais x igual a zero. Tá bom, gente? Alguém tentou ter relação a essa parte aqui, pessoal? Só te achar, te ouvir, por favor. Vamos lá. Então, isso tudo aqui, gente, foi o passo 1. Viu? Vamos lá. Fique à vontade, gente. Só te achar, te ouvir, por favor. Sim, vamos lá, Isabela. A parte final é fácil. Primeira coisa. Intercessão e relação é x, x e y, né? O que que vai acontecer? Se é do x sendo igual a zero, a função entre zero e igual a zero. Você aí não tem dúvida nenhuma, porque substitui os valores de x sendo iguais a zero. Tá bom, gente? Segundo passo. Você vai pegar a função entre x e igual a zero. O que que vai acontecer? Pegando entre x, tá aqui, ó. Que é x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais x sendo igual a zero. Tá bom? O que que acontece? x ao cubo, x ao quadrado e x. Vou tirar o x da evidência. Aqui, ó. Tirando o x da evidência, quem vai sobrar? x ao quadrado, menos 2x mais 1, sendo igual a zero. Bom, x ao quadrado, menos 2x mais 1, igual a zero. Tá? O que que acontece? A gente vai ter raízes, com certeza, né? Então, x é diretamente igual a zero, conforme foi constatado aqui. E depois, x ao quadrado, menos 2x mais 1, sendo igual a zero. Ou seja, a gente vai pegar a expressão todinha, igual a zero. O que que acontece? Você vai pegar a raízes quadrada de cada uma delas, né? Como aqui é trilhão quadrado, perfeito? O que que acontece? Pegar a raízes quadrada de cada uma delas, tá bom? E vai virar isso aqui, ó. x menos 1 ao quadrado. Vem cá, se eu pegar o quadrado da diferença de dois números, o que que acontece? Quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado segundo. Botou a mesma função que a gente utilizou, Isabel. Tá? Aí, a gente fala assim, ah, professor, eu utilizei o valor do delta. Pode utilizar? Pode, gente. Não tem problema. O resultado é a mesma coisa. Tá bom? Então, aí x menos 1 ao quadrado é igual a 0 e x menos 2 é igual a 0 porque a raiz quadrada de 0 é 0. Né? Aí, 1 sendo negativo, 4 segundo menos, positivo. Então, essas raízes que a gente achou até agora x é igual a 0, x é igual a 1. Entendeu, Isabel? Beleza! Pessoal, depois a gente vai fazer os próximos passos, ok? Porque é o seguinte. Porque é o seguinte, já são 9h05 da manhã, certo? Quando chegar às 9h35 da manhã, a gente quer o todo mundo presente aqui. Tá bom, pessoal? Combinado? Vai ser, meus amigos do Brasil. Tá isso aí, pessoal! Valeu! E até depois de intervalo! Tchau! 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 Tchau!